Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Dian, e é isso mesmo que você leu aí no título A Valve anunciou um PC Gamer Portátil, é isso aí pra você levar na mão, é isso que você tá vendo na tela, cara Chama Steam Deck, é isso aí, esse é o nome dele, e é isso que ele é, ele é um PC Gamer Portátil Um pouquinho maior que o Switch, tá, se você tem um Switch aí, eu já vi algum, ele vai ser um pouquinho maior que o Switch É um pouquinho maior pros lados, e também um pouquinho mais grosso que o Switch, mas ele também é um pouco mais forte que o Switch E pode rodar vários jogos aí, na verdade ele é otimizado para rodar quase a maioria dos jogos aí da Steam, né Então se o jogo tá na Steam lá, provavelmente o Steam Deck vai rodar ele de boaça, tá, então com certeza ele é mais forte que o Nintendo Switch Que o Nintendo Switch não dá conta aí, tem alguns jogos na Steam que realmente não tem como dar conta E ele tá aí, cara, ele diz que vai rodar tudo que nem eu falei, e ele não é só que nem o nome de Steam Deck, tá Mas ele não vai ter só a Steam lá pra você usar, você vai poder usar ele como um PC mesmo, você vai poder instalar qualquer coisa Você pode usar ele pra entrar na internet, pode usar ele pra fazer qualquer coisa que você fizer num PC, tá Ele vai rodar aí com um Linux, né, vai rodar com um Linux E daí você vai poder fazer o que você pode fazer com o Linux aí que você tem na sua casa, com o seu desktop Você vai poder fazer com ele aí na mão mesmo, indo no metrô, indo de ônibus, sei lá, vai viajar pra praia E na praia você vai poder ter o seu PC de mão ali, né, cara Muito legal essa ideia Aqui pro Brasil eu acho que vai vir bem caro, porque os precinhos lá nos Estados Unidos estão A versão de 64GB de HD tá 399 dólares, a de 256GB 529 dólares e a de 512GB tá 649 dólares E assim, óbvio que todos eles têm lá um espaço pra você aumentar a capacidade do HD, né, colocando lá cartões SD Aquela coisa que a gente tá acostumado, mas vamos fazer a conversão aqui, ó 649 dólares, que é o mais caro, vezes 5, né, que tá aqui no Brasil Vamos fazer vezes 5, que é o mais básico, que é 5 e alguma coisa, né, que o dólar não tá 5 exato Então vai dar uns 3 mil reais, 3 mil e cacetado Isso o preço convertido, exatamente, né, a gente sabe que não é bem assim que funciona Quando vem o Brasil o preço vem um pouquinho mais caro, então vai ser um pouquinho caro Sim, essa é a versão mais cara, a versão mais barata 400 dólares Então vai ser uns 2 mil reais, 2 mil e poucos reais aí, se você converter diretamente, né, cara Então é mais ou menos, né, o preço não vai ser muito atrativo aqui pro nosso consumidor brasileiro Mas a gente não sabe ainda, talvez a Valve possa trazer aqui no Brasil Não foi anunciado nenhum plano ainda de como ele vai ser anunciado aqui no Brasil E talvez ela possa trazer com preços mais baixos, igual ela tende a fazer na Steam, né Os preços da Steam não são conversões diretas, elas fazem lá uma conversão diferente aqui pro Brasil, né E ele tá aí, ele vai ser, é um 4-core aí, 4-core, 8-thread, né, cara Então ele é 4-core com 8 simulada, tem 16GB de RAM e tal Tem uma placa de vídeo lá, uma GPU RDNA2, eu não sei o que é, eu não manjo muito dessas coisas Mas é uma placa de vídeo dedicada lá, com certeza, é... Como eu falei, eles fizeram do jeito mais possível, assim, né, que consiga rodar todos os jogos Então, com certeza é um PC especializado pra esse tipo de coisa e talvez alguma das placas aí Você que entende mais sobre os specs, aí eu vou deixar na descrição aí uma notícia lá da PC Gamer Com todos os specs bonitinhos pra você ler e ver aí certinho se você acha que é bom, se você acha que é ruim Mas eu achei muito legal a ideia, bem da hora, né A gente tá aí no mundo do portátil hoje em dia, no mundo do celular que roda tudo Então por que não ter um PC portátil pra você poder levar pra onde você quiser e jogar qualquer coisa que você quiser Como você viu aí no vídeo que tá passando, os caras tão jogando ali Doom, joga jogo de estratégia Você tem até uma opção de você ligar um cabo nele, ligar numa TV maior, caso você esteja em casa e tal Então, bem legal as opções e uma novidade aí pro mundo dos games A Valve, como sempre, trazendo aí a competição pro alto nível, né, cara? Os caras sempre realmente conseguem inovar bastante Vamos ver como é que vai sair, né, vamos ver se essa vai dar certo, se vai funcionar E se vai ser uma nova era no mundo dos games portáteis aí Mas é isso aí, se você gostou dessa notícia, não esqueça de deixar aquele joinha, maroto Pra gente aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí